Aê, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão aí em casa Querem que todo mundo tá com a mão de vontade aí, hein? Não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Daquele jeito, vem! Oh, 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 oh Bata esse cara na leste, bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste, esse é o proceder Bato nos dois arrombado, sabe que eu vou te bater Mano, eu deixo um recado O primeiro a morrer é o Cauê E o segundo a morrer é o Prado Feitar um black e oenden parceiro pra ganhar Tem que ser mais que capacitado Que merda de rima, você vai perder com o Prado Cê falou que ia deixar um recado, beleza, seu recado tá dado Só que agora eu já vou bater em você, te jogar pra altitude Sujeito homem, não manda nem recado, sujeito homem, toma uma atitude Esse teu verso é feio, ou arrombado, ou frustrado O teu corpo hoje é pelo povo correio, e você não entende o que eu te falo Mano, então faça a prece, esse tá aposentado, esse já vai pra fila do INSS Esse tá aposentado, olha as ideias desse arrombado Ele acha que assim é que continua a rima, por isso cê tá furtido na liada Não posso ter tempo deitado, mas cê tá ligado que eu vou além Tô com metade do que eu tinha antes, e mesmo assim do dobro que cê tem O dobro que tem, eu acho que não, sabe que eu pego o top do beat parceiro Sabe, eu faço na função, mano, um branco tem que se para Sabe que minha rima é rara, sujeito homem, não manda recado Por isso que eu tô falando na tua cara E ninguém gagueja, só falha, só falha, só falha, só falha É por isso que ele vai perder pro Prado, aqui na batalha, batalha Mas é o irmão da zona norte, as metalha, metralha Não é pombo, correio, pega o pombo Prado só quer sua medalha, medalha Olha o narcista, quando não torre na pista Mas essa corrida sempre fudeu, venho como o Dick Vigarista Ô seu otário, eu vou ser sincero, sinceramente agora eu te enterro Nem mais do que eu, a batalha é de rima, não vou alimentar teu ego Olha se quieto, cara, cê tá ligado que eu solto a voz Ele não entende metade, por isso que eu falo o carro é nóis Posso rimar essa porra, ele é o bambu Dick Vigarista Seu Dick Vigarista, ele é o bambu, você num carro, eu sou nóis Bambu, bambu, bambu aí, peça a batalha Aê, vou te chamar na votação que começou, pô Aê Valeu para cima de Black, Jay e Ivo Diferentemente Valeu para cima de Prado e Cauê Prado e Cauê é o a zero, mas relaxa que tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Choro o quê? Então levante a mão, levante a mão, levante a mão, não vai dar o pitch Que ideia aqui, catarion Na moral Aê, o tio Paqui vai puxar o rito, é Tio Paqui, vai puxar o rito, é Tio Paqui Pega mais Tio Paqui 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 Eae Mas agora não anota, hoje que vigarista nunca tá na pista, você nunca ganha sem seu fita bota Foda-se digue vigarista, mano, cê tá ligado que cê não é shake Cê não entendeu que nós é um metralha chusão, aqui é o ponte dos treze Se não entende o que eu falo, melhor ir embora, cê tá fudido Mano, é melhor cê sair daqui logo que eu já vi que cê tá iludido Cara pra boca que cê tá de troca, cê penta com black, sai com a cara roxa Eu tô ligado, batendo a rompada, o parceiro, então não paga de força Cê tá ligado que o cristalista na pista, cê é o digue vigarista Só que depois cê apanha pro pé, aqui vai frente pro bando e fazer alguma coisa Tá suave, eu tô tranquilo, eu peço mil quilos e eu faço meu R.A.V Se por acaso eu perder, eu peço com uma técnica que é show, eu mordei você Não tem a quadrilha maluca, que nós veio tacar terror Nós é a espadilha que é da fumaça, carburando mais do que o carburador Já tá na filha, hoje se fudeu, se passei, tô um trem a vapor Você não entende que medalha por matar o filho dos outros, eu já tô na rima Eu não preciso de modera, mas me contendo com uma folhinha Olha as ideias do cara, cê tá ligado que nós fuma ganja Você vem falar que cê é o trem a vapor, na verdade cê é só um laranja Ô meu mano, tá ligado, sabe que eu vou sempre assim Não adianta falar que cê vai ganhar, que eu te bato sempre Ele carbura e meu carburador, sabia o rio minha que é o seguinte O seu carro não tem carburador, igual viatura na torpa de elite Ó, 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 ó Te dou uma dica, não se complica, então bem, não me rica Você não carbura mais com o beck, a minha sessão é com o Lúbio Calimpa Se vocês pediram o terceiro, levanta a sua mão, levanta a sua mão Eu tô olhando, hein, tô passando a visão aqui, levanta a mão aí atrás Levanta a mão aí em casa, levanta a mão aqui o pessoal daqui também que eu tô vendo Aê, levanta a mão Aê, levanta a mão Aê, levanta a mão aí em casa Eee, levanta a mão aí em 3, 2, 1, GO! Tá bom, é que você me fala de tropa de elite O Cauê no som sabe que só te acredite Em tropa de elite os caras não tem bandoleira Cê tá ligado no momento A diferença é que vocês enxam com a bandoleira Só que não teve um armamento Não teve um armamento Várias balas aqui no peito Liricamente Por isso mano, que agora a gente acessa o nosso oponente Você não entende que eu já te mato com você cara Ae meu mano, ae, você idiota, não é tropa de elite, só é tropa de elite, a versão de frota Não, eu sou elite da tropa e esse eu não corro Eu não sou tropa de elite, eu sou o menor que defende o morro Sabe por que a tropa do mantém e você não vai além Agora a partir de agora o batalha tem um rank e não vai subir ninguém O que me reimar é verdadeira, sabe que a força é cabreira Quem decide quem vai subir ou não é os mano que saca a faca na caveira Eu não sei, não é isso, passa, eu evolui, eu te dou uma dica Eu tô pica, me bebeu, subo no morro, soldado que fica Tá ligado que cê é cuzão, cê não entende a mensagem que eu passo Por isso que eu tô cento a milhão, quem decide essa porra é nóis Cê tá ligado que você é um cuzão, ô tuzão Quem decide que vai subir é nóis, porque eu tô com o mequeno Sabe que cê não faz ar, sinceramente cê bate na trave Aqui o soldado que fica e os soldados que passam de fase E você é um cuzão, mas agora mano, você não é bom a favor Na guerra você só corre, eu diferente, o socorro Cala sua boca, você tá perdendo, cê sabe que você tá estagnado Mata na bica, você é um soldado que fica, soldado que fica parado E agora você vai perder, tá ligado que é sem caô Faca na caveira, eu botei na caveira, na faca, ela não me cortou, ela quebrou 3, 2, 1 Sabe que o Black explana, eu sou o rei da sabana Tem que a espada que o Black te para, cê sabe que eu tô catando a catana Você falou que cê tá me agredindo, cê tá travando o seu arrombado Então é melhor você voltar pro estúdio, que na batalha eu que sou iluminado Atenção à anotação, falando pra quem gostou das imãs de prato com ele É assim mesmo, diferentemente, Black Jay e Ivo Black Jay e Ivo para a próxima fase